Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Camila, vocês estão no canal da Ecolódico e estamos fazendo uma série de vídeos sobre absorventes de cano, que são uns queridinhos e muito procurados aqui na ECO. Bom, não sei se você já tem um e se você tiver, você pode ter ainda algumas dúvidas e eu espero tirar todas aqui no vídeo. Se ainda ficar alguma dúvida, eu espero que você coloque aqui nos comentários para a gente gravar um novo vídeo e poder te ajudar. Essa jornada do absorvente de pano vai contar com três tópicos. 1. Os absorventes de pano são caros? 2. O cheiro ruim do absorvente vem do sangue? Será? E 3. Como lavar o seu absorvente de pano? Como ter os melhores cuidados para que o seu absorvente de pano dure por muitos e muitos anos? Inclusive, a gente vai ressaltar sempre o dado de que os absorventes descartáveis, eles ficam aí na natureza por cerca de 500 anos. Então, se você ainda não comprou um absorvente de pano para testar, pode ir lá no site, adquire um, faz um teste. Vai revezando primeiro com o absorvente descartável que você já está acostumado ou com o coletor menstrual e aí eu tenho certeza que você vai gostar e já vai comprar mais três para aí sim fazer a troca de vez. No vídeo de hoje a gente vai falar como lavar o seu absorvente de pano e também serve para a calcinha absorvente menstrual. Então, não sei se você já tem a calcinha ou se você também já conhece, mas a gente tem um vídeo que fala sobre a calcinha menstrual e que tira as maiores dúvidas sobre ela. Então, é legal você conhecer também. Eu amo os dois. Eu revezo durante a minha menstruação. Mas aí fica a critério, né? Acho que você conhece e depois você entende com o qual você se adapta melhor, né? Mas nunca com o absorvente descartável, beleza? A maior dúvida que surge quando a gente fala sobre a lavagem do absorvente de pano é Ah, eu estou na rua, preciso trocar o absorvente e agora o que que eu faço? Gente, é bem simples, na verdade. Não é um bicho de sete cabeças. Isso é muito fácil de resolver. Você vai estar na rua, seu absorvente vai estar sujo, você vai precisar trocar. Vou falar, ah, lava lá na pia do banheiro público. Não, assim, isso é fácil, né? Você consegue fechar as abas dele, que é bem simples. Ele vai virar um pacotinho. Eu posso até jogar na bolsa direto assim, mas é ideal que você tenha uma bolsinha impermeável para colocar o absorvente dentro. E aí, chegando em casa, você vai abrir o seu absorvente. É ideal que você faça uma pré-lavagem dele, para poder tirar o sangue, que provavelmente já vai estar seco. Então, você passa ele na água corrente e depois que você passar ele na água corrente, até tirar aquele excesso de sangue, né? Você vê que o líquido já está branco da água, você coloca ele num baldinho ou num outro recipiente. Não tem gente que ainda tem um certo tabu com a menstruação, então não gosta de colocar ele à mostra, ou enfim, se vive com a família ainda, pode ser que alguém ainda tenha nojo de ver o baldinho com sangue, enfim. Eu não vejo problema nenhum, acho que a gente tem que ressignificar a menstruação, menstruar é uma coisa natural da mulher. Então, se você tiver alguém que vai fazer um comentário inadequado em casa, vale a pena você ter um baldinho e colocar uma tampa, enfim, só para gente evitar esse estresse, né? Então, pronto. Quando você colocar nesse baldinho, você pode deixar ali 15 a 20 minutos, no máximo uma hora, não precisa mais que isso, e ele vai tirar todo o excesso do sangue do seu absorvente. Bom, depois disso, eu comprei um sapatinho da Havaiana, e ele veio com esse saquinho. Então, eu reaproveito, e na hora que eu coloco na máquina, para lavar junto com as outras roupas, eu coloco o absorvente aqui dentro, ou alguns outros, que eu já posso ter colocado tudo junto aqui, e jogo na máquina junto com as outras roupas. Não tem problema nenhum. Para você que não tem tempo, para você que não gosta de lavar na mão mesmo, para você que prefere usar a máquina, já que você já lava naturalmente suas roupas, é só colocar num saquinho e colocar na máquina, que pronto. Depois estender, né? Claro que se você estender no sol, ele vai ficar pronto para usar mais rápido, né? E se você não estender na sol, vai demorar um pouco mais, mas também vai secar. Ideal é que você espere para ter certeza de que seu absorvente está realmente seco. E aí, pessoal? Viram que o processo é bem simples, é bem rápido, não tem dificuldade nenhuma, e você pode até jogar o absorvente na máquina de lavar. Por isso, você não esperava, né? Então, assim, nada de desculpa para não testar o absorvente de pano. E vocês viram que a lavagem não leva mais do que, assim, você, né? Tendo que manusear o absorvente, vai levar mais do que três minutos, porque é muito rápido, depois você só vai pegar e jogar na máquina. Não tem dificuldade, não tem mistério, vem comigo, vem com o Ecolódico, vamos zerar o lixo na menstruação, chega de absorvente descartável, beleza? Se você ainda não conferiu os outros vídeos que a gente lançou sobre absorvente de pano, é só clicar aqui nos dois links para os dois vídeos, para você entender as maiores dúvidas sobre esse tema, beleza? Muito obrigada por assistir o vídeo, se você gostou, curte o vídeo, compartilha e eu te espero na próxima!